E aí galera, Alexandre Leps aqui, conforme prometido eu fiquei de trazer para vocês um vídeo com todos os eventos disponíveis aí no Rank Mestre do Iceborne No vídeo passado a gente trouxe apenas os eventos exclusivos do Festival Susto Animado E nesse vídeo eu vou trazer literalmente todos os eventos disponíveis e suas recompensas É um vídeo mais completo, mais geral, com tudo que chegou até aqui nesse quinto grande update de Monster Hunter World Iceborne Se você ainda está jogando o jogo base, já tem um vídeo desse similar lá na playlist de eventos Então dá um confere lá porque todos eles continuam iguais no jogo base, ok? Os eventos tem alternado agora apenas no Iceborne que é a expansão E antes de começar eu deixo aí na descrição as redes sociais do canal se você quiser seguir, interagir Dê uma olhada nos meus outros canais também, deve ter algum conteúdo que vocês curtam por lá Se você é novo por aqui, fica também o convite para se inscrever e ativar o sininho se quiser receber a notificação de novos vídeos, beleza? Dito isso então pessoal, vamos lá conferir todos os eventos e recompensas de Iceborne Normalmente esse tipo de vídeo vai trazer um vídeo passado que eu já fiz em outro momento, em outro festival por exemplo E eu vou agregar tudo de novo que chegou de lá para cá, beleza? Então já fique ciente disso, se por acaso eu falar de algum festival passado no meio do vídeo É por conta disso, esse vídeo meio que agrega outros eventos Vamos lá então, o primeiro evento aqui é o Apanhadores de Pérolas Nesse evento você vai formar o Bilhete Fonte de Pérola para fazer o Capacete Fonte Pérola Alpha Mais Então se você está começando a Iceborne, já corre atrás desses eventos aqui de Rank Master 1, ok? Esse evento aqui por exemplo, que te dá um capacete maneiro, vai ajudar bastante aí nesse início de jogo O segundo evento é o Função Felpuda, você vai farmar aqui o Bilhete de Pinguim Para fazer o Capacete Máscara de Pinguim Felpudo Ele é feito lá no Ferreiro, por enquanto ainda não tem uma armadura de camada Somente o Capacete mesmo, já vai ajudar principalmente a galera que está iniciando aí na campanha, ok? Terceiro evento, Frigidez Floral Esse dá o Bilhete Serperiano para você forjar as orelhas Serperianas Ele vai funcionar como se fosse um capacete, apesar de ser apenas duas orelhinhas Já o evento Atira No Ar Recompensa São os Bilhetes Saracura Plumosa 2 Necessário aí para fazer o Capacete de Camada Saracura Plumosa Aquele Passarinho Raro que a gente encontra no mapa Ele fica aqui em cima da nossa cabeça É bem bizarro, mas é engraçado e é bacana O evento Um Peixe para um Paladar Afiado Vai dar o Bilhete Peixe à Mola Para você fazer as Duplas Lâminas Sabre de Peixe à Mola É isso mesmo, para usar aqueles dois peixes na mão, né? Japonês adora essas coisas Próximo evento, Pérolas Suaves em Domicílio Ele vai te dar o Bilhete Herbívoro 1 para você fazer o Capacete de Camadas Que é o Bifalso O evento Pesque Mas Não Coma vai te dar o Ticket para você fazer um dos melhores espadões de elemento gelo Você vai ganhar aqui o Bilhete Congelador e vai fazer a arma Lança Atum Congelada, ok? É um peixão bonitão em formato de espadão Próximo evento, O Chamado do Senhor do Submundo Você vai farmar ossos Então você completa isso aqui Entrega as 20 frutas do subsolo E vai receber vários tipos de ossos como recompensa, ok? Se você está precisando de ossos aí Para fazer alguma armadura, alguma arma É uma boa quest para se completar O evento Delícias do Deserto já é para farm de minérios Então no anterior você farmou ossos Nesse aqui você faz a entrega das 20 frutas duras E você vai receber vários tipos de minérios diferentes Bom também se você estiver precisando de minério Para fazer alguma arma, armadura Alguma melhoria, coisa do tipo, ok? O evento do jogo sujo Ele te dá apenas bônus extra aí De XP, né? Ajuda você a subir de rank mais rapidamente Se você está precisando Chegar em um rank específico Para fazer alguma missão, né? Pende de um RM É uma boa missão para você fazer Ou se você quer apenas chegar lá no rank 99 Para pagar de fodão também É um tipo de evento que você vai fazer Para ganhar aí experiência mais rápida O evento Camufalha Ele vai te dar o ticket de herbívoro 2 Para você fazer a armadura em camada do Apinote O evento Sonho de Todo Caçador 2 Você vai coletar o material necessário Para fazer a armadura do Amigato Chamado Conjunto Treme Treme Você vai pegar um item chamado Vaso de Treme Treme Com três desses itens Ou seja, consegue farmar essa armadura Já o evento Um Novo Encrenqueiro no Pedaço Ele vai te dar materiais de monstros E XP em dobro também Para te ajudar a subir o seu rank mestre O seu rank de caçador em geral O evento Travadores de Caçadores Você vai farmar vigorosos de monstros E XP em dobro Ok? Então tem vários eventos assim De XP em dobro E vocês vão ver aqui para frente Mas se você estiver precisando De vigorosos de monstros Lembre-se Venha nesse evento aqui Que vai te ajudar O evento Carnaval Colorido É mais um desses eventos Que vai te ajudar a farmar Rank Alto e Rank Mestre Já o evento 50 Tons de Branco É um evento muito foda Você vai pegar o bilhete de festival Para fazer as armas da guilda E elas são muito bonitas São as armas mais bonitas do jogo Não seramente as mais fortes Mas elas ficaram muito, muito tops mesmo Vale a pena farmar todas elas Quest O Sonho de Todo Caçador 3 Ela vai te dar o projeto de águia negra Para você fazer a charge blade Águia negra Upgrade dessa charge blade E materiais também Para você fazer aí Upgrade da ignição CERP Aquela GS fodona Tem que ter por fãs Lá no Monster Hunter Road base Era a melhor GS E aqui você pode fazer o upgrade dela Com essa missão Ok? O material que você pega aqui E após o upgrade Ela vai ficar como ignição CERP prata O evento Mar e Céu de Fogo É mais um evento aí Para você subir o seu rank de caçador E também pegar os materiais Do Ratalos e do Lavaziote Um experimento peculiar Vai servir para você farmar Gemas de Grande CERP Grave esse nome se você precisar E também vai te dar bônus adicional de XP Para aumentar o seu rank de caçador O evento Encharcado e Congelado É mais um evento para subir o seu rank de caçador Rank Mestre Também pegar um pouco de material da Legiana E do Coral Puket O evento Fogo Bruto Você vai fazer o farm de Laborossos de Monstro E também vai ganhar experiência adicional Para subir de rank Ok? Grave esse nome Se você tiver precisando em algum momento De Laborossos de Monstro Esse evento aqui Que você vai usar para isso O evento Ver para Crer Serve para você ganhar o bilhete Destilado da Cantina Para fazer aquela Dual Blade da cerveja Elas que vieram agora Nesse festival Tempero Ardente Ok? Quando o Veloz encara o Rugidor Você vai farmar também Rank de caçador E pedras féricas ancestrais comuns O evento Um Bife a Mais Nunca é Demais Vai te dar o bilhete de carne da cantina Para você fazer aquele martelo bizarro Que é uma coxa de frango Chamar Martelo Bem Passado E sim Mais uma vez Coisa de japonês total Isso aqui Os eventos Derby do Deserto Servos do Vale Nas Profundezas da Floresta Vão servir para você farmar também Rank de caçador Rank Mestre E pegar os materiais desses monstros O evento Inúmeros Minérios Vai te dar o bilhete de picareta Para você fazer aquela Long Sword Que tem o visual de uma picareta E se chama picareta catador louco O evento Uma Entrada de Dar Calafrios Vai te dar o material para o cachecol Esse material se chama Tecido de Dragão Selado E vai fazer aí um capacete Que também leva o nome de Tecido de Dragão Selado É muito estiloso Vale muito a pena fazer esse evento também O evento Os Três Reis Você vai fazer um farm de Gemas Grandes de Dragão Ancião E vai ganhar um bônus de XP Para subir também em Rank de Caçador Já o evento Blues Invernal Você vai fazer o farm de Ossos Grandes de Dragão Ancião E como bônus também vai ganhar XP extra Para subir o seu Rank de Caçador O evento Motivo da Fome Mais um evento para subir também em Rank de Caçador O evento Reé Retorno da Arma Biológica Servir para você fazer a armadura full do Leon e da Claire Eu não sou muito fã de armadura full né Ela já veio em meio pronta Você não pode mexer nisso Tem espaço para pôr adorno e tal Mas para quem é fã de Resident Evil Eu recomendo Tem os pingentes também Se eu não me engano tem uma HBG Me corrijam aí Tem uma arma também Resident Evil Que eu não lembro exatamente qual é agora Antes de mostrar o próximo evento É importante que você já tenha feito esse aqui ó QMF Quieto, Mortal e Feroz Que vai te dar o manto do Assassin's Creed Ok? Você pode fazer também a armadura de camada E aí Voltando lá para o Rank Mestre A gente vai ter o evento Assassino Que serve para você fazer o upgrade do manto do assassino Então Faz o pré-requisito Se você já tem o manto Nessa quest você faz o upgrade dele Para as Frozen Wilds Você vai pegar materiais Símbolo de Guerreiro Bakuki Para fazer o fuzil arco leve da Eloy Protótipo de lança-raios E o pingente foco O evento A Sobrevivente Você vai farmar o item Brilho Azul Para fazer o upgrade do fuzil arco leve da Eloy E também para fazer a lança-raios adepto Você vai poder fazer também a armadura do Amigato Garra Fria O evento Um Clímax Chocante Vai te dar o farm do bilhete símbolo da União Vai servir para você fazer aquele martelo vermelho Sinistrão Ele chama Lorde Espacial Super-Heroe O Ivo em Laurado É apenas para farmar materiais de Zinogre Não tem nada de mais nesse evento O evento Tudo Tranquilo Tudo na Paz É para você farmar materiais do Yangaruga Um rugido que estilhaça no céu Você vai farmar o material do Tigrex Bruto E vai ganhar também pontos extras Para subir o seu rank de Caçador Um vislumbre Prateado É para farm de materiais do Ratalos Prateado E você vai te dar bônus também Para subir o seu rank de Caçador Da mesma forma A Lua é a Rainha Você vai farmar os materiais da Rátia Dourada E ganhar bônus para subir o seu rank O evento Maluquice Musculose Ele vai te dar os materiais Para você forjar a armadura Corpo Sarado É isso mesmo É uma armadura que você fica como se fosse o corpo de fora Mostrando os músculos A Capcom sendo a Capcom aí Com mais uma armadura meio Troll Agitado, Esgotado e Fascinado É um evento normal para farmar materiais do Rajang O evento Cicatrizes Conta a História Você vai fazer o farming de materiais do Yangaruga Escoriado E vai ganhar também um bônus de XP Para subir o rank de Caçador Já a missão Lobo do Inferno Você vai farmar os materiais do Zinog Tenebroso Tanto para fazer a armadura Como as armas dele Ok? A mesma coisa Eu até esqueci de falar Gold Rátia O Ratalos Prateado Você vai farmar também Armadura E as armas deles Tem muita coisa boa Vale muito a pena E aqui começam os eventos que facilitam Que te aumentam a probabilidade de você pegar um monstro Coroa Mini ou Coroa Grande Para você que vai tentar platinar o jogo É necessário fazer o Troféu das Coroas Então faça todos esses eventos Cantando Tirolisa na Floresta Heavy Metal no Zermo Sinfonia Coralina Madrigal Putrefato Vendo do Rock Alternativo E Balada Glacial O evento A Fúria do Trovão Descende Ele é um evento de farm de joias A premiação dele vai ser de pedras féricas seladas Que tem boas chances de te premiar com joias de raridade 12 Normalmente dão as melhores skills Ok? Então fica ligado Se você quiser aumentar as suas chances de pegar boas joias Vale a pena fazer esse evento Já o evento Hoje a Destruição Você vai ganhar vários tipos de gemas de espiriveio Normalmente utilizadas aí para o aumento das armas e armaduras O evento Não Esqueça os Tampões Ele vai te dar o bilhete de lebre pilota Para você fazer o capacete em camadas orelhas de lebre Que tem aquelas duas orelhonas grandes O evento Macacadas Ele te dá o bilhete Macaco da Fonte Dourada Para você fazer aquele capacete em camadas Que é um macaquinho dourado Que fica na sua cabeça É bem maneiro Vale a pena A Verdade Nui Crua Você farma o bilhete de olho interior Para fazer a roupa íntima de camadas Que é aquela roupa padrão Que você inicia o jogo E o Charishivaldo dessa missão Ele é mais forte que o padrão Ok? Então se prepare O evento A Estrela do Anoitecer É o Alatreon Você vai farmar o Alatreon O material dele Para fazer tanto armadura Como armas Que valem a pena demais da conta O evento A Maré Sombria Distante Vai te dar o bilhete de Namiely Para você fazer a armadura gama de Namiely O evento Briga de Balões Vai te dar esferas de armadura rígida Para quem está no início da campanha Do Iceborne é uma boa E para quem já avançou Faz aí o que estraga a festa Que é esferas de armadura pesadas Que vai fazer o upgrade Da defesa de sua armadura Muito mais fácil Do que as esferas de armadura rígida Os eventos No Rastro da Tormenta Dia da Ruína E o Frio Nunca Me Incomodou São eventos onde o Cuxala da Hora O Teostra E a Lunastra Aguerridos Invadem a base de suprimentos de Celiana Basicamente esses eventos São excelentes aí Para o farm de joias mais raras Ok? Ele é considerado melhor Inclusive Que o evento do Zinogre Ok? Que eu falei mais cedo Esse evento aqui Ele dá um pouco mais De prêmios de joias No final da quest E ele veio um pouco antes do Fatalis Justamente com a ideia De preparar os caçadores Dar adornos suficientes Para melhorarem suas builds E enfrentar o desafio Maior desse jogo Até o momento Que é o Fatalis Ok? Então Se você está precisando de joias Tenha em mente Esses três eventos aqui São bem divertidos de fazer Porque Porque é uma arena diferente Para você lutar Com alguns recursos diferentes Tem várias das ferramentas Inclusive que a gente viu depois Na batalha contra o Fatalis Outro evento que chegou Foi o último cavaleiro branco Basicamente é o evento aí Do Bariote Presagélida Você fazendo esse evento Você vai pegar os materiais necessários Para fazer a armadura dele Ok? Que a armadura dele é interessante Também a armadura em camadas E todas as armas Vai ter uma arma De cada classe aí Normalmente as armas dele São boas Se você tiver alguma build ali Que você consegue sacrificar Slots Principalmente se você ainda Está num ponto do game Que não farmou tudo ainda Do jogo Como as armas que já Safi Giva É uma boa Ótima opção De armas de gelo As armas do Bariote Presagélida O Fatalis chegou depois Esse aí não precisa nem falar Acho que muita gente Já deve ter visto Então O maior desafio Até o momento no jogo Seja no solo Ou seja no multiplayer Fazendo esse evento Você vai farmar A armadura do Fatalis Que é a melhor do jogo Também né Essa armadura Tem 5 partes Cada uma Tendo 3 slots De nível 4 Ela é muito apelona Mesmo Tá meus amigos Depois eu vou fazer um vídeo Só de review dela Mas de longe Ela é a melhor do jogo Se você não foi atrás dela ainda Se prepare Joga com calma Vai fazendo o caminho natural Não queira passar o carro Na frente dos bois Se prepara Quando você se sentir confiante Tenta solar esse bicho Ou tenta jogar No multiplayer Mas não ser carregado Sabe Eu acho que a maior conquista Desse jogo aqui É fazer o Fatalis Se você conseguir fazer solo Você vai sentir aí Uma alegria muito grande Porém Tenha em mente Que até lá Você vai bater bastante cabeça Vai ter umas dores de cabeça Aí ok O evento USJ Brilha Eternamente Vai te presentear Com joia estelar lazuli Basicamente Você vai poder fazer A armadura em camada Senhor estelar lazuli Que está na aba De rank baixo E rank elevado Você vai poder fazer Também a armadura Do pálico Era lazuli Alpha mais Ok E tem um outro Evento USJ Que é o balé no gelo Esse vai te dar Gema era lazuli Grande A recompensa É fazer a armadura Samurai lazuli Alpha Ela é muito bonita A armadura Também em camadas Dela Você vai poder melhorar O arco Dragão voador Era lazuli E também A long sword Estrela lazuli Dragão mais São armas interessantes Por terem alta afinidade E dois slots De armadura Level 4 Vão servir aí Para muita gente Que ainda está Naquele meio caminho Terminou o jogo Mas não farmou Completamente Tudo do indie games Safjiva Ok Então são armas alternativas Muito bacanas Vale muito a pena Fazer esses eventos USJ A eterna corrida do ouro É a curve masterink Que você vai poder Farmar ela Inclusive solo Se você quiser Com os materiais dela Você pode Inclusive Fazer a armadura Você pode ir na velhinha Anciã também E tentar Fazer o ritual Para pegar armas Que jaram Ok Então aproveite Porque ela faz um ciclo A cada 15 dias Se eu não me engano A curve Volta E aproveite Enquanto ela está disponível Que de vez em quando Ela faz um ciclo Com essa figiva Sai essa figiva Entra a curve Depois entra a curve Sai essa figiva Beleza? O evento principal Que chegou junto Com o festival Susto Animado Foi onde o inverno Repousa É a Verrucana Arctemperage Eu postei um vídeo Aí fazendo ela solo Se você não viu Deu uma olhada A batalha Foi bem legal E você vai pegar Aqui o material Para poder fazer Tanto a armadura Em camadas Dela Como a armadura Gama Que está bem interessante Também Depois eu posso Fazer um vídeo A parte Mostrando só A armadura Dela Fazendo um review Do set O evento O evento Da Verrucana Arctemperage Permite ainda Que você faça As armaduras De camada Palácio Da Guilda Mais Que está bem Da hora E também A armadura Guilda Oficio Em camadas Ok Essas duas Armaduras Aí você vai fazer Usando o bilhete De Verrucana Outro evento Que veio Nesse festival É o Adeus Ao Zinogre O Zinogre Foi o monstro Mais caçado Em Iceborne Então Como comemoração A isso Eles trouxeram Esse evento Adeus Zinogre Onde você vai Estar ganhando Bastante carvão Para utilizar Aí no vaporizador Ele dropa carvão E você carva Também o carvão Então jogando Na parede Você pega carvão Naqueles itens Que dropa no chão Aqueles shine drops E também Você vai ganhar O bilhete De Zinogre Para estar fazendo Várias camadas De armaduras Armaduras em camada O mecânico Alpha Mais Que está bem legal E também A beta Mais Você vai pegar Também armadura Em camadas Fonte Pérola Essa antes Tinha apenas Armadura Agora veio Também Em camadas Vai precisar Do bilhete De Zinogre E também O bilhete Fonte Pérola Que você pega No outro evento Que é Apanhadores De pérolas Vai ter Também a camada De armadura Orelha Serperiana Que você vai Pegar O bilhete Serperiano Naquele outro evento Frigidez Floral Mais o bilhete De Zinogre Que você pega Aqui nesse evento Para fazer Essa armadura De camadas Vai ter Também a camada De armadura Do Leon Mais Utilizando o bilhete De Zinogre Mais as moedas De extintivo Stars Que você pega Fazendo o evento Resident Evil Retorno de arma Biológica Ok Então esse evento Fiquem atentos Tá bem legal Esse evento Do Zinogre Além de você Ganhar uma coroa Grande do Zinogre Já que ele é Bem grandão Mesmo Esse evento Maluquice Musculosa Monumental Ele vai te dar O bilhete Sarado Mais Para você fazer Armadura em camadas Corpo Sarado Mais Gama Ok É coisa de Japonesa Aquela armadura Bombada Bodybuilder Peladão Tanto Para o personagem Masculino Quanto o feminino Já tinha um evento Assim né Só que esse aqui É um pouco Diferente Ok Tinha uma Maluquice Musculosa Agora veio o outro Que traz aí O Rajang Furioso No caso Dois Rajangs Furiosos Na arena Bem bacana Eu fiz esse evento Ontem também Depois a gente pode Fazer uma live Para jogar junto Ele É bem legal Outro evento Que veio junto Do festival É o Gêmeos Kadashi O Gêmeos Kadashi É bem bacana Ele vai te dar Apenas Ali uma Armadura em camadas Para você utilizar Que vem um Kadashi Assim no pescoço Ficou bem bacana Um cachecol Do Kadashi Que você vai estar Enfrentando Um Viper Tobi Kadashi Que é coroa de ouro E um Tobi Kadashi Que é coroa mini Bem pequenininho Na arena E você vai estar Recebendo o bilhete De E-Sharp Para fazer Essa armadura Em camadas Aí Do Kadashi Ok O evento Lágrimas da morte Ele vai te premiar Aí Com a bandana Preta Que você vai levar Até o ferreiro Para fazer a armadura Em camadas E-Sharp De caveira Que é um cachecol De caveira Bacana Aí Para ser usado Dependendo da armadura Que você combinar Fica bem da hora Ok Esse evento Pelo que eu pude notar Também Ele está dando Bastante gemas Grandes De Spiriveiro De Spiriveiro Utilizadas Para fazer armaduras Para fazer armaduras A gente não sabe Exatamente Qual armadura Em camada Ainda Vamos aguardar O evento Chegar Mas é bom Que vocês Já fiquem Cientes Disso E assim A gente fecha O nosso vídeo Eu espero Que vocês tenham gostado Se ficou alguma dúvida Deixem aí nos comentários Que eu tento ajudar Se passou alguma coisa Batido Complementa E não deixem De ler os comentários Porque muitas vezes As pessoas Complementam o vídeo Com o comentário Delas E algo que passou Porque é muita coisa É muita coisa Para você conseguir Pegar tudo Eu tentei reunir O máximo de informações Que eu consegui Beleza Mas uma coisa ou outra Inevitavelmente Pode acabar passando No mais Não deixe de avaliar Esse vídeo Se puder compartilhar Com outros hunters Eu agradeço demais Também Se você quiser Apoiar o canal Dá uma olhada Naquele botãozinho De membro Veja se tem alguma opção Que você pode utilizar Lá para apoiar o canal Mas é isso Eu vou ficando por aqui Espero ver vocês Nos próximos vídeos Forte abraço Valeu E fui